Os parâmetros, tá? Ah. Esporte individual. O cara tem que estar à frente do esporte. Pô, olha só, olha só. O cara tá sozinho, sozinho. Porra, tu queria... Porra, aí tu me fode porque tu quer colocar o cara com o cavalo lá em cima, porra. Ele não tá sozinho. É individual, ele tá sozinho, irmão. Ele tá com um cavalo. Um cavalo, um bicho. É ele que doma o cavalo, cara. É ele que doma. Tá aí, cara. Mas é um outro bicho. Refugou e ele perdeu o ouro quando ele era favorito número um do ranking. Se ele fizer cocô, ele vai parar e vai acabar porque é um outro ser humano, é um outro ser vivo, quer dizer. E daí, cara, então por causa disso o Ayrton Senna é um merda, o Hamilton é um merda, porque tem uma máquina. Você que tá falando isso. Porra, você que tá falando, pelo seu critério, porra. Eu não falei nada disso. Eu acho que esporte de cavalo tem que ser um outro tipo de Olimpíada. Tem que ser o Olimpíada, cara. Tem que ser o Olimpíada dos bichos, tem que ser junto com o Corrida de Cachorra. Tem que ser junto. Não, então, peraí, então, ó, cadê? O Thiago Braz se tira daí porque ele tem uma vara. Uma vara não é bicho, uma vara não é bicho. O Robson Conceição tem uma luva. Não pode, o Esquiva Falcão também. A porra da vara. A porra da vara pensa. A porra da vara pensa. Porra. Caralho. Eu tô fazendo a minha lista aqui. Enquanto vocês estão de brincadeira, eu tô trabalhando. E a Fabiana Mürer, que perdeu a vara? Aí disso você não fala. Tá comparando uma vara com um cavalo. A culpa foi da vara. A culpa foi dela ou foi da vara? Responda. A vara pensa. A vara se escondeu. A vara ficou brincando de pique-esconde. Ah, ou a vara foi roubada. Ou ela perdeu a vara e a culpa é dela. Pô, mas ninguém vai roubar a porra do cavalo, porra. O cavalo é um outro ser, porra. Quem disse? Pode envenenar o cavalo. Inclusive tem um cara aí que tá sendo processado, não tá? Ô, Casimiro. Não vou falar sobre isso. Mas tem atleta olímpico brasileiro que tá vendendo cavalo aí. Não vou falar. Mas tem. Caralho, cara. Pesquisa que tu vai achar que tem atleta olímpico brasileiro aí que tá vendendo cavalo na miúda. E tá vendendo cavalos escondidos. Ó. Caralho, mano. Complicou, legal. Cara, o trio do futebol feminino... A...